Fulia Geral no São João 2012 A Lisiane já tá prontinha? Já tá lá com o Tiaguinho? Parece que sim, né? Já temos imagens lá do backstage da entrevista da Lisiane com o Tiaguinho? Vamos lá, Lisiane e Tiaguinho aqui no São João de São Gonçalo dos Campos na sua TV Geral Oi galera do Balados, oi galera do Fulia Geral Eu estou aqui no forró de São Gonçalo, ao lado do príncipe do pagode, Tiaguinho Tudo bem, meu bem? Tudo bem, graças a Deus E aí Tiaguinho, estreia da carreira solo aqui na Bahia Fala pra mim qual a expectativa do Tiaguinho pra esse show aqui Verdade, já tava com vontade de vir pra cá Poder mostrar essas músicas novas pra galera Até porque sempre fui muito bem tratado aqui E já fiz shows maravilhosos aqui na Bahia Tenho um carinho muito grande pelo povo baiano E graças a Deus o público baiano também tem por mim E sempre sendo cobrado pela internet Pô, quando vai vir aqui pra Bahia, quando vai vir, chegou a hora A inauguração em São João Exatamente, logo no momento especial, né? Um momento de bastante festa na Bahia Que é a época de São João Uma época bonita, uma época cheia de energia positiva Não tinha uma época melhor pra começar aqui na Bahia Fala em festa, fala em alegria Fala pra mim aí da gravação do seu DVD A ousadia e alegria que teve participação de Vete Teve participação de Neymar De Neymar Sim O povo baiano tá bem representado no meu DVD, né? Ivete Sangales de Beto Gil Acho que representa bem esse estado, né? Além deles, teve Alexandre Pires, Luísa Posse, Neymar E as músicas também, que são maravilhosas Sou suspeito pra falar, mas É um DVD que eu fiz com muito carinho Preparei durante o ano todo, passado Com repertório Bastante cuidado pra poder ficar do jeito que eu queria Graças a Deus ficou Já já deve estar saindo No máximo no início de julho Fala aí da agenda do Tiaguinho Que tá bastante padalada, né, meu filho? Fala da agenda E o que é que o Tiaguinho tá fazendo Pra manter a forma Pra conseguir dar conta desses shows todos? Ah, é tranquilo Eu faço o que eu gosto Faço o que eu amo Então, fica mais fácil Graças a Deus tem muita coisa pra fazer mesmo Além da agenda de shows Tem agenda de TV Tem comerciais, enfim Mas é tudo coisa boa Tudo coisa gostosa Então, acaba não cansando Então, canta pra gente um pedacinho De buquê de flores Que é a música A primeira música que foi gravada Que fez sucesso No Tiaguinho Foi a primeira Já comprei até buquê de flores E uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as cores Especialmente dedicadas a você Bolia Geral No São João 2012 Oferecimento Supermercado todo dia Preço baixo perto de você Kaiser A cerveja bem cervejada Contém um grama A maior e mais completa Linha de maquiagem do Brasil Sinha Faz a receita perfeita Centro Universitário Claretiano Educação com responsabilidade E aí E aí E aí